O Laboratório Bergam e a Amgen estão de mãos dadas para monitorar seus fornecedores em todo o mundo. Quer seja na fabricação de seus princípios ativos ou no fornecimento de insumos, embalagens e equipamentos. Essa parceria amplia de forma global o monitoramento de todos os nossos fornecedores parceiros. Dispomos de equipes na Ásia, principal fonte de fornecimento de insumos, que acompanha e inspeciona o desenvolvimento de novos parceiros, assegurando a qualidade das matérias-primas utilizadas em nossos medicamentos. Promover a possibilidade de tratamento de doenças complexas é algo que nos move e sabemos que não estamos sozinhos nesta jornada. Com toda a cautela e exatidão técnica que o padrão de qualidade Bergamo e a Amgen exigem, garantimos uma melhoria contínua em nossos processos, na busca pela melhor solução para todos os nossos clientes e pacientes. Fazer parte de uma das maiores empresas do mundo em biotecnologia faz do Bergamo um parceiro de credibilidade no desafio dos limites da ciência para transformar a medicina.